Teve a sensação de que sua casa parece estar sempre desorganizada, sempre desarrumada e por mais que você limpe, essa limpeza não aparece. Eu sei disso, assim como eu sei, que existem alguns fatores que estragam a estética da nossa casa e escondem esse serviço que a gente faz. Vamos resolver essa bagunça? Fazer o serviço doméstico de uma casa pode ser muito cansativo, principalmente quando a gente concilia isso com outras coisas do dia a dia. E já deixando bem claro aqui que quando eu falo realizar o serviço doméstico de uma casa não estão me referindo apenas a mulheres, mas sim a todas as pessoas que moram dentro de uma casa. Mas casa é isso mesmo, sempre vai ter uma coisa pra fazer, um trabalho e se você procurar vai ter muito mais do que você imagina. Mas existem alguns serviços que a gente costuma realizar no dia a dia, como varrer, lavar uma louça, lavar a roupa que a gente precisa usar, lavar o banheiro. Isso aí é uma coisa que a gente vai meio que encaixando ali na nossa rotina. Mas tem aquele dia que a gente acorda com o santo bom e vai e faz aquela senhora limpeza inspirada, inspirada. Quando você termina e olha, tá faltando alguma coisa. Eu trouxe aqui nesse vídeo de dicas também, alguns fatores que estão trazendo essa imagem de bagunça mesmo depois que você termina de limpar e organizar a sua casa. Agora se você não limpa nem organiza, você vai precisar fazer essa primeira parte pra depois, né, ver se não é isso que tá faltando realmente. Se a casa não parece que tá suja, é porque tá suja. Se ela não parece que tá desorganizada, é porque realmente ela tá desorganizada. Aí você dá uma olhadinha. Mas vamos lá! Por que que eu bate pão? Primeiro fator. Fios soltos e espalhados. É algo que vai estragar a estética da sua casa. O que são esses fios soltos e aparentes? São fios de eletricidade. Geralmente a gente tem uma tomada um pouco mais distante, né, às vezes vai ligar a geladeira ou fogão e a gente puxa esse fio até essa tomada. Ou atrás ali entre o painel e o rack, quando são separados, aí despenca de trás do rack aquele mundo de fio. E aí a gente vai distribuir nesse fio um que alcança ali, um que alcança lá. Isso estraga a estética da nossa casa e traz essa imagem de bagunça. O que que a gente pode fazer? Porque aqui a gente não traz só o problema, mas a gente também traz a solução. A gente tem que resolver aqui, porque a gente falou que ia resolver a bagunça, então vamos resolver a bagunça? Porque vai lá, né, compra um tapete peludinho, bonitinho, parcela em 10 vezes, compra a almofadinha tendência da internet de 4x24,99 e a sala, pfff, são os fios. A gente pode usar uma canaleta, vou colocar aqui pra vocês a imagem do que é uma canaleta. E aí o que que eu fiz aqui em casa? O painel e o rack são separados, então eu coloquei todos os fios, o fio da energia da TV, dos canais, fio de internet e tudo mais. Eu coloquei dentro dessa canaletinha, desci ela até o rack ali, eu enrolei os fios, coloquei uma enforca-gato ou abraçadeira Hellman, que também vou colocar aqui pra vocês, prendi ela e ali ficou tudo organizadinho. Na frente eu coloquei um quadrinho da minha mãe, um quadrinho desse da mãe, e esse fio não aparece. Por mais simples que seja o móvel, se você guardar esses fios, já vai dar uma imagem mais limpa, né? Mesmo que seja com uma canaleta. Se no caso é uma tomada de uma geladeira ou de um micro-ondas que tá muito longe, faça esse mesmo esquema, uma mini extensão, né, reforçada, traz ela numa canaletinha até próximo da TV, do micro-ondas, né, e coloca ali o fio certinho, retinho e guardadinho. Isso vai te ajudar muito, acredite você ou não. Eu sei que você acredita, porque se você tá aqui nesse canal, porque você acredita nas coisas que eu falo, você tá comigo. Além do fato que esse fio exposto e solto, ele vai juntar uma camadinha de pó, de gordura, então às vezes você faz aquela limpeza no chão, limpa em cima dos armários, e aquele fio tá com aquela sujeira acumulando e tudo mais, sujando a imagem da sua parede, do seu espaço. Aquele fio do chuveiro exposto, e ali ele junta com o pó, com o vapor, a gordura do nosso corpo, e ele vai sujar, vai ficar exposto ali, vai estragar às vezes aquele banheiro tão bonitinho que você fez, tão branquinho, colocou tudo ali, tá um vazinho, um negocinho de madrinha, que sai um cheirinho aí, tá aquele fio lá em cima, acabando com o seu banheiro. Tem alguns caninhos de chuveiro, ele já vem com esse porta-fio, que sai do chuveiro, passa por dentro do caninho, e acessa essa tomada, e essa tomada, nem sempre é muito seguro a gente fazer a instalação do chuveiro elétrico com plug, então a gente usa uma porcelana, essa porcelana vai ficar lá dentro da caixinha, com fio conectado lá, o espelho certinho, que eu vou colocar aqui pra vocês verem também, o espelho certinho, que passa esse fio lá dentro e ali fica tudo organizadinho e chuchuzinho. Ainda falando sobre esses fios soltos e expostos, a gente tem também a questão das lâmpadas, aquela lâmpada caída, né, solta, isso também estraga a estética do nosso ambiente, causando a mesma coisa do pó, da gordura, a teirinha de aranha, que vai prender ali, deixar aquele espacinho sujo. Então o que é legal? Colocar ali um plafum, que eu vou colocar aqui a imagem, eu estou falando os nomes da forma como eu conheço, tá gente? Prender essa lâmpada no teto. Quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz isso recentemente num pedaço de fogo que a gente colocou aqui, ficou faltando um spot, e eu paguei 5 reais num spot simples de lâmpada. Se você não quiser colocar o plafum, tem que fazer aí uma coisa meio, né, mais rústica, que é fazer o enrolo do fio com barbante, com corrente, né, personalizar a forma como esse fio vai ficar exposto, que ele seja revertido de uma forma de decoração pro seu ambiente. Fator número 2, tomadas abertas ou soltas. O que seria essa tomada aberta ou solta? É quando a gente não faz a finalização da tomada com o espelho. Você faz lá toda uma parede de gesso, que também parcelou em 10 vezes, porque a gente gosta de parcelar em 10 vezes, fica aquela tomada lá assim, né, esperando a vinda do Senhor. Pode fazer, se essa tomada está aberta, ou seja, se ela não tem ainda a fêmea, que é onde a gente bem encaixa o plug, né, pra conectar a energia, se ela ainda não tem, você pode fechar ela com o espelho cego. Se você já usa essa tomada, não deixa ela só a fêmea lá pulando pra fora, coloca o espelho nela e fecha ela lá na parede. Então, se você quer colocar aí todas as tomadas da sua casa igual, e é um preço mais caro, e tudo que está se organizando, você não vai montar todas as tomadas da casa de uma forma simples, porque isso vai te trazer um certo prejuízo. Comprar um monte de espelho pra depois tirar tudo. Tudo bem, a gente vai esperar esse momento, mas entender que é isso que isso está causando aí também, uma desorganização visual na sua casa. Às vezes, não é nem porque a gente está fazendo uma reforma ou alguma coisa assim. simplesmente quebrou, rachou e aí abandonou lá, deixou pra Cristo lá. Mas ele é carpinteiro, não é eletricista não, viu? Então, você vai lá e compra o espelho da sua tomada e vai colocar você mesmo. Então, sim, essas tomadas soltas e abertas estragam a estética da nossa casa. Fator número 3. Tudo é decoração. Não, tudo não é decoração. Dentro da minha casa eu consigo ver que quando a gente junta muita coisa, que a gente gosta muito, que a gente quer que fique aparente, aquilo se torna uma poluição visual e dá um trabalho maior pra limpar. Então, meu filho e minha filha, se você está na correria dessa vida, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Porque eu mesma tenho tempo pra ficar tirando livro todo dia, pra ficar inspirando e... tem não. Então, ele está guardado lá, está guardado. No esconderijo do Altíssimo. A gente precisa escolher o que a gente quer deixar como decoração daquilo que você gosta, né? Se você é um amante de livros, o que a gente pode fazer pra deixar esses livros expostos? A gente pode montar prateleiras, a gente pode fazer nicho de caixote. Se você é um amante de livros, com certeza você não vai querer seus livros jogados, empoeirados por aí. Então, organize um espaço pra que você coloque eles ou qualquer outra coisa que você goste. Minha mãe, por exemplo, gosta muito de guardar lembrancinhas. Então, a gente fez um esquema aqui em casa que a gente faz um rodízio dessas lembrancinhas. Então, ela tem uma caixa dentro do guarda-roupa, aquela guarda. A gente faz essa troca. Tira uma lembrancinha de um, põe de outro, de outro casamento, de outra coisa, pra que não fique sempre com muita coisa dificultando a limpeza e também trazendo essa bagunça visual. Fator número 4. Falta de manutenção na casa. O que seria essa manutenção? Quando quebram puxadores, fechaduras, como eu disse, das tomadas, quebram, acontece de quebrar, rachar, e aí a gente deixa lá. Isso também estraga a estética da nossa casa e traz essa imagem de bagunça, tá? De desorganização e também de ausência de limpeza. E vai trazer pra você, eu não tô falando só do outro, viu? Eu não tô falando pra você arrumar a sua casa só pra visita. Você mesma, você mesmo, vai olhar e vai achar, tem alguma coisa faltando. E é isso, a manutenção dessas coisas que acabam quebrando, rachando, trincando, como vidros de janelas, de banheiro e tudo mais. Então você vai lá, coloca um papelãozinho, tá legal, um plástico, tá legal. Lembra que a gente falou lá no outro vídeo sobre a questão da necessidade, que ela vai aparecer, mas não é constante como a maior necessidade, é algo que a gente vai ter um tempinho pra se preparar? Então vai lá, coloca um plásticozinho. Mas lembra que você não pode deixar aquele plástico lá pro resto da sua vida. Vai precisar voltar uma atenção pra isso. Opa, preciso de um vidro pra colocar ali. Preciso de um puxador pra colocar aqui nessa porta. Essa fechadura que quebrou. Esse puxador da gaveta que quebrou. Então se a gente vai acumulando, juntando tudo isso, vai chegar uma hora, fica a gente que não tem dinheiro, aí que não vai ter medo pra fazer tudo isso de uma vez, tá? Então fica de olho nisso aí. Deu errado aqui? Já vamos abrir um olho pra se voltar pra arrumar. Fator número 5. Ambientes escuros com ausência de luz natural, ele tende a parecer mais obscuro. Precisa deixar o menos, menos coisas aparentes possível, e deixar ele mais aconchegante. É um bicho! A vida nunca... Se tem esse cômodo na casa, ou se a sua casa é um lugar mais fechado, mais úmido, mais escuro, com pouca luz natural, opte por deixar esse ambiente mais aberto, e mais aconchegante. Esse mais aberto seria o quê? Colocar poucas coisas acumuladas, ter mais espaços abertos, colocar muito móvel, deixar muita coisa exposta, então quanto mais coisinhas você puder deixar guardado, coisas mais clean, isso vai ajudar a trazer uma imagem mais bonita pra esse ambiente, embora o fator natural dele não favoreça pra que ele seja esse ambiente mais aberto, mais iluminado, então a gente precisa tomar cuidado se a gente vai amuntuar um monte de coisa dentro desse cômodo, porque aí ele vai parecer... Caverna não tem nada, gente. Um porão! O lugar da bagunça lá. Quando você entra dentro desse cômodo, achar que ele tá sempre muito bagunçado, ou que ele tá sujo, tá desorganizado, é porque ele tem pouca luz natural, é menor, mais fechado, mais úmido, e tá com muita coisa acumulada. Essas cinco dicas que eu falei aqui, porque aqui a gente traz o problema, mas também traz a solução, a principal questão é a gente não se prender ao ter condições de pagar o caro, ou de pagar por aquilo que a gente não pode pagar no momento, pra conseguir deixar a nossa casa mais, do jeitinho como a gente quer. Então comece de formas como você consegue resolver hoje. E se prepare para como você pode conquistar amanhã e realizar o seu sonho de ter um melhor tapete, uma melhor janela, uma melhor cortina. Mas veja hoje o que você pode fazer pra que a sua casa hoje esteja mais organizada, um ambiente mais agradável pra você, já reforçando aqui que eu não tô falando daquilo que você vai mostrar pro outro pra visita, mas pra você, pra sua família, se sentir bem e responsável pelo seu lar. Esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você vai fazer alguma manutenção na sua casa, conforme esse vídeo, me marca lá nos seus stories, que eu quero muito ver. Me siga nas redes sociais, e curte muito esse vídeo, compartilha, encaminha pros colegas, e comenta aqui pra mim, coloca aqui nos comentários, se você identificou que realmente alguma dessas coisas estão faltando, e essas dicas foram válidas. belezinha? Fiquem na paz do Abba, e a gente se vê no próximo vídeo.